Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo nós vamos estar fazendo hoje o Lauril caseiro. É isso mesmo, o Lauril caseiro. Eu estou aqui com o Lauril industrial. O Lauril que ele é classificado pela sua porcentagem de pureza. Esse aqui é o Lauril 27. É o Lauril que tem a sua função principal de espumar. É o espumante nas formulações de shampoo, detergente, sabão. A função principal é espumar. Ele é um desengordurante também, mas a função principal é o espumante dessas formulações. Então tem o Lauril 27, tem o Lauril 70 e nós vamos fazer hoje o Lauril caseiro. Mas esse Lauril caseiro não tem tanta eficiência igual o Lauril industrial. Ele é, na falta do Lauril industrial, você usa ele e em alguns produtos ele funciona. Por exemplo, para fazer as nossas bases pastosas, que é o que a gente ensina no nosso curso, ele não serve, porque não dá ponto, não vira pasta. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, escreve agora. Está perdendo tempo. É um vídeo todo dia do segmento saboaria terzional, formulação cosmética, saliante e domo sanitário. E ensinamos produtos de qualidade, ensinamos produtos realmente de excelente qualidade. Acabou de se inscrever no canal da Casa do Sabão, vai aparecer um sininho. Aí você clica no sininho, para você ser avisado toda vez que a gente estiver lançando um vídeo, você não vai perder tempo. Você vai ser avisado que tem um vídeo novo da Casa do Sabão no nosso canal aí do YouTube. Então se inscreve, vai aparecer o sininho e você clica no sininho. Compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. É isso mesmo, compartilhe o vídeo e deixe aí o seu joinha, tá? Não esquece de deixar o joinha não, deixa o joinha aí para a Casa do Sabão, tá bom? O que nós vamos precisar para poder estar fazendo esse nosso Lauril caseiro? Vamos precisar de 500 ml, 500 não, 1 litro, 1.000 ml, né? 1 litro de água, está aqui a nossa água. Vamos precisar de 500 ml, de preferência o detergente lava-louça transparente, tá? Tem aqui o nosso transparente da Casa do Sabão. Não é porque é nosso não, mas olha a concentração desse detergente. Olha que detergente concentrado. Ele não perde nada, nada para as marcas mais famosas que tem aí no mercado. 500 ml desse detergente transparente, tá? Nós vamos estar usando 100 ml da glicerina bidestilada. 100 ml da glicerina bidestilada. 10 gramas de bicarbonato. 10 gramas de bicarbonato. Vamos estar usando 50 gramas de açúcar e 10 ml do cloreto de benzalcônico. É o 50 que nós estamos usando, tá? Cloreto de benzalcônico, 50. Esse é o papel dele, é o conservante, né? Ele é o papel dele, é o conservante. Ele ajuda também na limpeza, ele é um desinfectante, ele é um bactericida. Nessa formulação, vamos estar usando a forma principal dele, vai ser conservar esse produto. Na descrição deste vídeo, vou deixar uns links importantes para você estar acessando, inclusive do nosso curso, tá? Então, aproveita essa grande oportunidade para você criar aí um negócio do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética, saneante e domo sanitário. É um gigante de oportunidade de renda. Na descrição deste vídeo, vou deixar uns links aí para você estar acessando, inclusive do nosso curso. Vamos lá, então? Colocando a mão na massa. Vamos lá, então? Um baldinho prástico, né? Aqueles baldinhos de 3 litros. Qualquer vasilha prática que você pode estar usando para fazer. Então, aqui o baldinho prástico, vamos colocar primeiro o litro, um litro de água. Aí, nós vamos colocar o bicarbonato e o açúcar. E vamos mexer até dissolver. Dissolver totalmente o bicarbonato e o açúcar, certo? Mexer até dissolver. Depois, nós vamos fazer um vídeo fazendo um detergente usando esse lauril, tá? Para você ver aí o resultado desse lauril caseiro. Mexer até dissolver totalmente, tá? Em outra vasilha, você vai misturar. Deixar aqui do ladinho para você ver a outra aqui. Na outra vasilha aqui, nós vamos estar misturando a glicerina. Vamos misturar a glicerina e o cloreto de benzalcônico. E o detergente. Ó. Glicerina. Vamos colocar 10 ml do cloreto de benzalcônico. 10 ml. Escopio meu é de 15, eu não enchi ele. 10 ml do cloreto de benzalcônico. E vamos colocar... Agora os 500 ml do detergente lava-louça. Ó. Não é porque é o nosso, não, tá? Não é o nosso detergente da cara do sábado, não. Mas olha... Olha a viscosidade desse detergente, ó. Ó. É algo realmente maravilhoso. É o nosso detergente lava-louça da Casa do Sábado. Ó. Vamos misturar bem. Ó. Misturou bem aqui, né? O detergente. Com o cloreto de benzalcônico e a glicerina bidestilada. Vamos voltar aqui, mexer um pouquinho pra acabar de dissolver aqui totalmente a açúcar e o bicarbonato, certo? Acabou de dissolver totalmente e agora vamos juntar as duas misturas. Ó. Juntar as duas misturas agora. Ó. Agora deixar descansar de um dia pro outro, né? E a gente vai voltar pra mostrar a aparência, como é que ficou a aparência aí do nosso lauril caseiro. Tá certo? Descansou de um dia pro outro. Vamos ver como é que ficou aqui o nosso tampadinho. Tá tampadinho aqui. Nosso lauril. Ó. Ele fica com a aparência assim um pouco... Um pouco que senta, né? Esse é o efeito que faz mesmo do bicarbonato, do detergente. Faz isso. Mas ele clareia um pouco mais. Vamos envasar ele pra nós ver? Dá pra ver a aparência dele melhor ele envasar. Envasar ele. Vai dar mais de um litro. Lembra esse frasso nosso aqui de um litro. Vamos envasar aqui. Vamos. 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 Espumando tá bastante. Tá aí, então. Qual que ficou a aparência, né? Do nosso lauril caseiro. Qualquer hora dessa, vou gravar um vídeo. Mostrando aí. Fazendo um detergente que eu aprendi de ver o resultado. Ficou, então. Mais um passo a passo da nossa jornada da casa do sabão. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.